Oi gente linda que acompanha o canal, para quem não me conhece eu sou Marcia Silva por aqui mais uma vez Hoje nós vamos fazer um geladinho gourmet de coco Só que ele é um pouquinho diferente dos outros Porque ele leva o leite de coco e o coco ralado Por isso que é necessário acrescentar mais açúcar Mas a base em si é a mesma, só que coloca-se o leite de coco e o coco ralado Como não tem suco de coco, tem, eu acho que tem, mas eu não encontrei O resto é tudo a mesma coisa das outras bases Eu vou mostrar para vocês eu montando a base Então bora lá montar nossa base Nossa base é o litro de leite Vou colocar a descrição, vou colocar a receita na descrição Vou colocar um litro de leite Gente, 200 ml Ou 200, aqui tem o que? 500 ml, então eu posso pôr 250 ml, para dar para dois 250 ml 250 ml A isso De leite de coco O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um pouco desse leite Aqui E vou colocar aqui A liga neutra O leite em pó E o coco ralado E vou bater no liquidificador Para mim não bater muita coisa Para não dar muita espuma E volto Gente, misturei tudo Bati aquele pouquinho que eu falei que eu ia bater no liquidificador Agora eu vou misturar o resto aqui E vocês viram que não deu espuma Não deu espuma Então foi ótimo A ideia que eu tive foi muito boa Aproveitar O que eu vou fazer? Vou deixar aqui E vou trabalhar os saquinhos Gente, eu estou trabalhando sem luvas Mas eu já lavei as mãos Passei álcool E está tudo certo Mas o certo é trabalhar com as luvas Aí o que eu vou fazer? Esse aqui não é casquinha não, gente Eu vou até tentar fazer uns dois casquinhas desse Mas esse aqui é só um Um trufado Igual eu ensinei Viram? E assim eu vou fazer com todos os geladinhos E assim eu vou fazer com todos A bancada também foi higienizada com álcool Lá passei um pano com sabão Depois eu passei o álcool Tudo direitinho E aí eu vou fazer Vou tentar fazer uns três com casquinha Esse de coco Para ver se vai ficar gostoso Gente, igual eu estou fazendo Se for trabalhar sem a luva Aqui na hora de encher Tem que lavar as mãos Com sabão bastante E passar álcool na mão depois Passar Higienizar a bancada Passar álcool na bancada Para poder trabalhar Tá bom? Eu vou fazer com os outros e volto Agora este aqui eu vou tentar fazer Casquinha, gente O coco lá já está endurecendo Vamos lá Puxa Vamos lá O tanto que o de casquinha tem que ter dedicação Espalhar esse chocolate todinho aqui dentro Ó Tá vendo? Até no fundo Depois vim subindo ele Por isso é que tem que ser um geladinho mais caro Principalmente se a casquinha for bem grossinha Viram? Ó Tem que ficar assim Esse é o de casquinha Eu creio que não vai dar outro de casquinha Porque já endureceu Mas vai dar outro trufado aqui Vamos ver se vai dar outro trufado Então vamos lá encher Vamos encher esse de casquinha aqui primeiro Para a gente ver o que vai dar Mais uma vez lembrando Tem que bater um álcool nas mãos Aqui Tá vendo, gente? A gente faz tanta coisa Que a cabeça fica doidona 150 ml De uma vez Ai, foi bom ter acontecido isso, ó Tá vendo? Que deu uma misturadinha Ó Então ele não ficou gourmet de casquinha Ele ficou gourmet de trufado Ele ficou gourmet de trufado Viram? É assim que acontece Bom, no Cadê meu ajudante? Está aqui Ó Não ficou gourmet de casquinha Ficou gourmet de trufado Vamos ver isso Eu vou deixar esse de casquinha por último Porque ele não ficou bom Sabe por quê? Porque O chocolate já estava duro Ele tem que ser bem molinho Esse aqui é trufado Esse aqui é trufado Coco com chocolate Você não imaginou que delícia, gente? Ó Muito gostoso Gente, esse aqui é um alicatinho De Bijuteria Que eu fazia bijuteria Aí Higienizei ele E ele me ajuda Tá vendo? Que lindo E assim eu vou fazer em todos E volto com vocês Agora vamos contar quantos deu Gente, o de casquinha Deixa eu mostrar pra vocês Que foi uma experiência incrível Ó Ficou só um lado Por quê? Porque eu já coloquei ele bem frio Qual foi a experiência? Colocar ele morno aqui dentro Pra ele grudar nas duas partes Então deu Três Vamos cortar aqui Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze O que que foi que eu tinha falado pra vocês no princípio Que poderia aumentar a quantidade Por causa do leite de coco E do coco Por isso que deu doze Mas o normal de 150 ml São dez Então está aqui os maravilhosos Este aqui é de coco com chocolate O sabor é irresistível Beijo no coração de todos O que foi que eu tinha falado pra vocês no princípio É o que eu tinha falado pra vocês no princípio Obrigado.